Comprei o fucking fight back! Foi frontal e honesta mesmo, Mari, Pascoal, olha lá! É sempre estranho ficar no banco, disse o Gabriel Barbosa. Mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas, foi uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. Mais à frente, nessa mesma resposta, ele disse, literalmente, quero brigar por posição com o Pedro. Hoje o titular é o Pedro. Não dá para mexer. E até a conclusão dele. Hoje o titular é o Pedro, nessa entrevista. Por não estar mais marcando tanto, e ele entende que o rendimento dele para fazer gol é ali na posição de centralizar o dentro da área, que a gente tem certeza que ambos podem atuar juntos. Isso a gente já viu, isso já aconteceu. Combinações de gols, o Gabriel marca em finais com o Pedro, em campo, isso acontece. Agora, o Vitor ontem, quando ele coloca a escalação dele, ele coloca o Everton de um lado, o Matheus do outro lado e o Pedro centralizado, ele abre mão do jogo do Flamengo passar pelo meio, que sempre aconteceu, com a Rascaeta e Everton Ribeiro. A criação do Flamengo sempre foi brilhante, porque tem jogadores que dominam esse setor do campo. O Gabriel, com o Dorival em determinado momento, ele também passou esse cara a flutuar mais por trás do atacante, do Pedro. Chamado o segundo atacante. Exatamente. E qual é o número da camisa que ele está jogando agora? Ele agora está jogando com a 10. Então, acho que assim, chegou num momento, talvez, da carreira dele e de desempenho, que ele gostaria, e eu acho isso muito legal, eu acho que tira o jogador de uma zona de conforto impressionante, porque ele se coloca na condição de brigar por uma vaga. E aí você sobe o nível de competitividade do seu time. Agora, como que você mantém essa disputa com o Pedro e com o Gabriel, sendo que juntos eles já renderam? Ele troca, ele troca, porque ele troca a saída de bola por dentro, pela velocidade do lado do campo. Exatamente. Você troca a criatividade por vigor. Você troca a criatividade por outra situação de jogo. A situação de você ter o Matheus, que é bom de bola. Ele estava fazendo um bom jogo ontem. Ele estava jogando direitinho. Não fez um mau jogo, não. Aí, por quê? Porque ele vai... Eu gosto mais do Matheus perto do centroavante, de ponta de lança. Entendeu? Do camisa 8, antigo camisa 8. Perto do centroavante. Porque ele é capaz de dar um passe, ele é capaz de bater na bola. E ele bate bem na bola. Ele tem raciocínio, tem velocidade. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Agora, troca. Bota o Cebolinha aberto no lago. O Matheus aberto aqui. E aí, o que ele faz? Bota o Pedro dentro da grande área. Tenta fazer a marcação na saída de bola com os três e mais os dois volantes chegando para fazer a marcação na saída de bola. Incomoda o Fluminense 10 minutos, 15 minutos. Até o Fluminense encontrar a fórmula. O que faz o Fluminense? Recua os dois volantes. Vem buscar a bola com o Ganso um pouco mais por dentro. E aí, consegue o desafogo. Quando consegue o desafogo e começa a criar o Fluminense, o Flamengo fica com o espaço para atacar o adversário. Que era o que o treinador queria. Porque os times do Vitor Pereira gostam do espaço. Gostam da velocidade. Gostam da profundidade. Muita gente lembrou ontem, antes de ir para o break, da eliminatória da Copa do Brasil do ano passado entre Corinthians e Fluminense, semifinal da Copa do Brasil, do jogo de Itaquera, da Neoquímica Arena, onde o Corinthians, jogando a la Flamengo ontem, tocou 3x0 no Fluminense. Não podemos deixar de registrar. Ontem teve um canelado, mas é claro que a gente não pode deixar de registrar. O grande clássico de ontem foi o único... América e Atlético não é Cruzeiro e Atlético. Então, foi um clássico em Minas. Mas clássico, clássico mesmo para valer, foi o Fla-Flu como jogo decisivo dos estaduais. Para mim, primeiro tempo o Fluminense muito bem, segundo tempo o Flamengo muito bem, só que o Flamengo fez gols e o Fluminense não fez. Está resolvido, Mauro? Resolvido, não. Está muito bem encaminhado. Acho que a vitória por 2x0 na final, até pela maneira como o Flamengo tem se comportado, nesses dois jogos, com muitos cuidados defensivos, sem querer dar muito conforto ao Fluminense, dentro daquilo que o Fluminense gosta de fazer em campo, acho que é uma vantagem muito grande, mas que pode ser eliminada, evidentemente. E o Fluminense não deve ter seu técnico à beira do campo, já que foi expulso o Fernando Diniz, provavelmente não estará à beira do campo, creio eu. Não sei como vai ser até lá. Tudo pode acontecer no futebol brasileiro. Eu achei que, assim, no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu neutralizar. O Flamengo foi escalado para jogar da maneira como tinha jogado o outro Flaflú, né? Mas não conseguiu fazer aquela pressão lá no campo de ataque que dificultou muito o Fluminense no jogo anterior. O Fluminense que conseguiu até a hora da parada técnica lá, uns 20, 20 e poucos minutos, o Fluminense foi melhor. Mas criou muito pouco, né? A melhor chance foi uma chance com um erro crasso do Gerson, uma bola que ele deu na fogueira, e o Arias parou no Santos. E depois tem dois lances que eu tive ali do Cano, os dois ele estava impedido. Duas finalizações, mas as duas eu não valia. O Madrinha tinha marcado já o impedimento, e o impedimento aconteceu em ambas as jogadas. Depois da parada técnica, o Flamengo melhorou. Teve a chance ali com o Pedro. Essa outra jogada pela esquerda, já estava claro ali que o Ayrton Lucas era o jogador mais perigoso, a válvula de escape. Teve essa outra bola aí com o Matheus França, mas ele não consegue arrematar. Chegou rápido ali o Alexandre, ele conseguiu cortar. E chutes de média distância, Davi Luiz e tal. Aí no segundo tempo, o Flamengo fez o gol rapidamente, teve a primeira chance pela direita com o Matheus, ele não passou a bola. Na sequência, a bola volta para ele, a bola longa, né? E ele fez o passe para o Pedro. O Pedro trabalhou ali no pivô, o Cebolinha serviu a Ayrton Lucas, que fez o gol. Muita gente discute ainda, ah, o Flamengo joga com três zagueiros e tal, pode, não pode? Eu acho impressionante essa discussão, é uma coisa incrível que em 2023 se discuta isso. Ah, o time tal não pode jogar com três zagueiros, por que não pode? Qualquer time pode jogar de qualquer maneira. O sistema de jogo vai, desde que seja eficiente, que o time seja bem treinado e preparado para jogar daquela forma, ele pode jogar linha de quatro, três zagueiros, pode jogar com fogo, com ponta, com meia, com dois meias. A questão é funcionar, é o time ser bem preparado. E isso demanda um certo tempo. E o jogador que tem sido decisivo, ele tem uma certa facilidade para jogar no apoio, justamente porque ele joga protegido por um sistema com três homens na primeira linha defensiva, e vai embora, aproveita aquele corredor esquerdo que é o Ayrton Lucas, que fez um gol, deu passe para o outro gol, já tinha feito um contra o Vasco, criou outras jogadas de perigo para o seu adversário. Acho que foi um segundo tempo bom do Flamengo. Não tem muitos problemas do Flamengo, muito distante, mas aquilo que a gente falava aqui na sexta-feira, inclusive, acho que se comprovou. O tal favoritismo destacado do Fluminense foi um exercício de imaginação. O Fluminense não é um time, até agora, nesse ano, tão consistente assim, que faça seguidas partidas de imposição. Teve algumas goleadas, Bangu, Volta Redonda, mas também perdeu por Volta Redonda, às vezes perdeu para o Botafogo. Não foi melhor do que o Flamengo na vitória por 2x1, não fez um grande jogo. E ontem, acho que também o Fluminense ficou aquém. Houve reclamações ali do Fluminense por uma não expulsão do Léo Pereira, depois teve a expulsão do Samuel Xavier. Você falou que o Léo deveria existir no tornozinho? Eu acho que a expulsão do Samuel Xavier, para mim, ela é clara, porque esse é um pisão, um pisão no tornozelo. A do Léo Pereira, eu acho que é um lance muito mais interpretativo, porque a questão é, era uma clara chance de gol ou não? Tinha dois jogadores chegando na cobertura, quando ele não tem o domínio completo da bola, é uma disputa. Mas se desse o cartão vermelho, também não seria nenhum absurdo. Acho que ali é a interpretação do árbitro. E ele achou que não era danço para cartão, vermelho deu o cartão amarelo. Não acho que seja um lance assim, indiscutível. Acho que é um lance mais interpretativo. O outro lance, acho que não. Como no lance do outro Fla-Flu, até antes que alguém diga, ah, está falando que é o Flamengo, tem que pensar nessa bobagem, sempre tem um bobo assistindo que fala esse tipo de coisa. No Fla-Flu, o Flamengo teve um gol anulado, eu disse aqui, repito, foi bem anulado. Houve um pisão do Matheus França no pé do André, na origem do gol do Gabriel. E o Flamengo tomou a virada e perdeu o jogo. Achei que ontem, a do Léo Pereira acho que é mais discutível, a outra acho que não dá. E o Salmo Chaveira tinha dado umas enxadadas no Ayrton Lucas, que acompanhou bastante ontem, porque era o cara que mais estava levando o perigo. E há de ser registrado também o comportamento do Fernando Diniz, que eu achei muito ruim. Muito ruim. No momento mais difícil para o Fluminense, o Fluminense perder no jogo, tem um jogador expulso, ele dá um faniquito à beira do campo, consegue ser expulso também, deixa seu time à beira do campo, não deve estar no próximo jogo, na hora que ele tinha que passar tranquilidade. Eu acho que ali ele foi muito mal, ainda mais o técnico, por ter o discurso que ele tem, as ideias que ele defende, ele foi muito mal ali, prejudicou também o Fluminense, que era uma hora de ter calma. Naquele momento aí, qual era a saída para o Fluminense? Eu vou tentar diminuir o placar? Eu estou com um a menos? Eu vou trabalhar para perder de pouco aqui, de ficar só nos 2 a 0? Porque tinha muito tempo ainda, tinha 20 e poucos minutos de jogo. Se o Flamengo tivesse pressionado um pouco mais, de forma mais contundente, talvez teria feito o terceiro gol, aí não tinha mais jeito praticamente. E ontem o interessante que eu achei do time do Vítor Pereira, é que ele começou com o time para mudar no segundo e funcionou bem. Aí muita gente fala, por que ele não começou com esses caras? Tá bom, bonitão. Começa o jogo com Everton Ribeiro, Gabigol, que passou a semana treinando separado, com o Felipe Luiz, voltando de lesão, e com o Vidal. Começa com os quatro e espera que o time tenha a intensidade que era necessária para o primeiro embate do jogo, que é o primeiro tempo. Eles entram já num cenário que está 1 a 0, o adversário está mais desgastado, então é um momento assim, agora vamos acalmar o jogo, porque o jogo estava muito corrido, muito acelerado. Quando entram esses caras, o Flamengo fica com a bola e fala, acabou, agora a bola é minha, vocês não vão jogar mais. E fica, o segundo gol, tem uma troca de passes de mais de um minuto, até o Ayrton Lucas perceber o corredor aberto e rasgar a defesa do Fluminense e servir o Pedro. E quando ele cruza, já estão na área Gabigol e Pedro. A bola passa pelo Gabriel, o Pedro faz o gol, ou seja, o Flamengo já tinha mais volume, mais gente dentro da área do seu adversário. Então, acho que ontem ele usou bem o elenco. E é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não querem entender. A maneira como... Ele é um técnico europeu, gente, como o Abel é um técnico europeu, como o Jesus, como outros tantos aqui do futebol brasileiro têm passado por aqui. A cabeça desses caras é diferente, eles usam o elenco, eles mudam o time toda hora. O Guardiola ontem deixou o Bernardo Silva no banco. É um dos melhores jogadores do Manchester City e ganhou de 4 a 1 do Liverpool de virado um banho de bola e o Haaland não jogou. Aí discute se o City deve jogar com o Haaland. Eu acho um absurdo. O cara tem 48 gols em 43 jogos. Se deve jogar ou não. Eu acho que, independentemente de qualquer outra coisa, a eficiência dele é absurda. E a gente aqui fica discutindo isso. Se pode jogar com três zagueiros, se o time... Ah, o DNA do time não é jogar com três zagueiros como se fosse algo defensivo. Ah, por que que... Fulano não pode ficar no banco? Pode sim. O Gabigol pode ficar no banco sim. Sete jogos sem marcar. Contando de ontem. Sete jogos sem marcar um gol. A fase dele não é boa. Ele voltando de uma... De uma semana de recuperação física. O Everton Beira não tem jogado bem. Agora ele entrou pra jogar 20 minutos. Marcou, apertou... Nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo tava marcando o Fluminense lá na área do Fluminense. Evidentemente porque esses caras jogaram 20 e poucos minutos. Então é diferente. Você começa com eles, é um outro ritmo, é outra cadência. E o que acontece? O Flamengo era o time de poste de bola e tal e ele tá tentando eu não diria que mudar mas dar opções pra esse elenco. Jogar também de uma forma diferente. Um jogo mais físico, de mais força, mais acelerado, mais pelos lados que pode mudar pra um time de poste de bola como foi. O Felipe Luiz entrou ali e a saída de bola fez assim, melhorou mil por cento. Você dá a bola no Felipe Luiz e você sabe que ele não vai perder a bola. Ele vai encontrar um caminho, vai encontrar um passe certeiro e com os outros jogadores ali, o Léo Pereira e tudo. Isso não tem essa qualidade evidentemente. Então acho que foi um jogo interessante, foi bom. é difícil a situação do Fluminense mas acho que ainda tem uma possibilidade do Fluminense conseguir mudar isso aí. Não acho que seja impossível não. Mas se tomasse um terceiro gol aí de fato seria a missão quase impossível. Outra coisa que o jogo de ontem mostrou e de fato você pode contestar um monte de decisões dele. Eu não gostei muito de ver o Matheus Francis calado desde o início. mas, primeiro ele não é omisso segundo, ele não tem medo e terceiro ele é um bom observador de banco, de campo. Então quando há a parada ele começa a mudar o jogo ali. Sim. O jogo foi mais ou menos equilibrado o Fluminense começou melhor então quando para o Flamengo volta melhor e ele mexe em alguns posicionamentos. Eu gostei demais ontem do Ayrton Lucas que é um jogador que eu admiro muito porque foi o Ayrton Lucas que me lembrou o cara do Spartak Moscou que jogar que era treinado pelo Domênico Tedesco que hoje é o técnico da Bélgica e naquele momento o Spartak jogava com uma linha de 5 e ele se mandava. E aquele Spartak foi vice-campeão russo. Foi um time muito bom. Aí, no ano seguinte o Spartak contrata o Rui Vitória português que tinha sido campeão do Benfica só que muito mais convencional então linha de 4 bonitinho Ayrton Lucas preso um desastre e o time ficou bom chegou a tomar 7 do Zenit e o cara caiu. E aí por que acontece isso ontem também? Porque ele muda um pouco o posicionamento do Cebolinha que passa a jogar mais perto do Pedro Pedro deixa de ser o cara encaixotado o lance do primeiro gol eles trocam o passe e aí a bola é rolada para o Ayrton que chega de trás então deixa de ser o Cebolinha ponta o Ayrton Lucas que tem que vir muito de trás e passa a ser o Cebolinha mais perto do Pedro o Ayrton Lucas bom no corredor aproveitando aquilo devidamente protegido pelos 3 zagueiros então muita coisa que a gente vê o dedo do técnico durante o jogo por isso eu acho que ontem a atuação dele e Vitor Pereira também foi muito positiva a grande questão do Vitor Pereira e a perseguição de parte da torcida e parte da mídia também aqui no Rio onde for por várias razões porque saiu do Corinthians porque não gosta do cara porque não sei o que porque o cara foi à praia outro dia de tênis um dia apareceu isso ele apareceu na praia de tênis aí isso viralizou eu imagino que o cara foi dar uma caminhada encontrou alguém foi lá na areia conversou e foi embora ele não estava sentado na cadeira de sunga ou de calção de tênis ele estava de camisa de bermuda aí fizeram essa foto o cara vai à praia olha a discussão imbecil dos caras falei gente daí que o cara estava de tênis na praia por algum momento é impressionante assim sabe tudo é motivo tudo é motivo mas acho que ele ontem foi bem e entendo o seguinte é óbvio que está muito distante do que tem que ser não é esse o futebol que você tem que esperar do elenco caríssimo que tem o Flamengo mas progressos acontecem pouco a pouco e nessa situação que ele está depois das derrotas que teve ele tem que vencer o time dele fez oito gols e sofreu três em três clássicos fez oito gols seis no Vasco e dois no Fluminense agora eu não estou entendendo eu estou errado do que eu ouvi ontem o Gabigol quer jogar de centroavante ele quer voltar a jogar pé da área mas ele nunca jogou de centroavante ele reclamou fez do Santos ele jogava aberto pela direita e o Ricardo Oliveira era de centroavante do Santos não lembra disso? uai mas que estranho eu acho que essa dupla aí não pode ser desfeita eu acho que o Vitor tem que dar um jeito de manter essa dupla Pedro e Gabigol esses dois caras o Gabigol não pode ser reserva nunca na minha opinião do Flamengo um cara que decide tanto quanto ele sabe jogador decisivo jogador que encara jogador que não pipoca momento de decisão ele vai pra cima eu acho que ele fez falta na Copa do Mundo esse rapaz Copa do Mundo torneio de um mês eu gosto de jogador assim eu gosto de jogador que morde a bola numa Copa do Mundo de tanta vontade de ganhar o jogo então ele que deu um jeito de escalar os dois sabe um cara que eu acho que vai voltar e vai voltar como titular do Flamengo e vai ter que arrumar um jeito pra ele colocar é o Bruno Henrique o Bruno Henrique é um jogador espetacular no Flamengo já começa o brasileiro? ele deve voltar no jogo do Grêmio é o primeiro jogo então dá um titular dá uma disposição é o tipo do cara que a hora que ele entrar e eu acho que ele tem muita vitalidade física ele vai retomar aquela vitalidade dele ele não sai de titular do Flamengo o Flamengo o Gabigol cai de produção caiu de produção sem o Bruno Henrique pra mim ele é um jogador o fundamental ali era o Bruno Henrique ele que dava toda aquela vitalidade e dinamismo dá pra jogar Cebolinha e Bruno Henrique? não o Cebolinha é banco pra mim não um de cada lado? não 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 dá? dependendo do jogo ele teria que adaptar o Cebolinha no lado direito aí o Everton onde põe o Everton? é o que eu disse o Bruno o Everton acho que vai brigar mais agora por posição no meio campo do que pelo lado direito do campo agora a questão é o seguinte tem muito jogo todo mundo vai jogar vai jogar mas eu acho que titular quando você precisar o titular esse é o Bruno Henrique mas eu gostaria muito de ver o Pedro essa dupla não desfeita essa dupla Pedro e Gabigol eu acho que eles vão jogar juntos mais vezes eu acho que como base de titular essa dupla mas centroavante ele nunca foi você tem toda a razão claro não é centroavante ele é um atacante pois é eu quero ser centroavante esse cara é louco ele não sabe que nunca jogou de centroavante eu vou lá eu vou lá vou lá eu vou lá Transcrição e Legendas Pedro Negri